A ação que partiu com a informação da Agência Local de Inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar resultou em apreensão de craque no bairro Gralha Azul, em Pato Branco. Um homem foi preso assumindo ser dono da droga. A equipe da Agência Local de Inteligência repassou a equipe de serviço que aqui no bairro Gralha Azul, no município de Pato Branco, estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Então, diante dos fatos, a equipe deslocou até o local, onde em abordagem à residência foram localizados 311 gramas de substância análoga ao craque e com o apoio do canil do 3º Batalhão do Cão Max, foram localizadas mais 11 gramas de maconha. Dessa situação, um rapaz de 29 anos assumiu a propriedade da droga e foi encaminhado aqui para a central de flagrante de Pato Branco juntamente com os entorpecentes apreendidos para os demais procedimentos. Além do trabalho de investigação da polícia, estas apreensões não são por acaso. A ajuda da população sempre é muito bem-vinda e pode ser de maneira anônima. Tenente Conrado reforça que qualquer informação contribui para que ações como esta, realizada na quinta-feira, resultem em prejuízo ao crime organizado. Tanto a população informando, fazendo denúncias via 181190 ou diretamente aos policiais militares que trabalham diuturnamente nas ruas. Então é feito esse levantamento pela equipe da Agência Local de Inteligência que monitora o local em razão da grande movimentação, entrada e saída de pessoas, que é realizada a abordagem nessa residência. E no caso de ontem, constatado ali a grande quantidade de entorpecente, 311 gramas de crack, mais uma porção de substância análoga à maconha que resultou na apreensão dessas substâncias e na prisão do autor.